A reforma do pronto atendimento de autogastas Osvino Trintini irá readequar o espaço de acordo com as normas sanitárias, de conforto e acessibilidade. Estão incluídas a renovação da parte elétrica, hidráulica, fachada do prédio e principalmente do telhado, que há muito tempo não recebe a manutenção adequada. Hoje, dia 5 de janeiro, estamos aqui com o nosso secretário de saúde, Domingos, o Alain, que é o representante da empresa Fênix, da construtora Fênix, que ganhou a licitação da reforma do nosso PA. Então é um dia de muita alegria para nós e comunicar a toda a população que depois de todo esse trâmite burocrático de aprovação do projeto na vigilância sanitária, aí depois veio o processo licitatório, hoje está finalizado aqui com a ordem de serviço, a empresa veio em loco para já iniciar os trabalhos na próxima semana. Então já avisando a toda a população que teremos aqui essa reforma no pronto atendimento, com certeza terá alguns momentos aí de transtornos, mas já pedindo a compreensão que vai ser para um melhor aqui, para melhor atendimento a todos. Aqui o pronto atendimento tem um, nós temos um problema no telhado, então vai ser refeito esse telhado, a reforma tanto interna quanto externa, de pinturas, tem a questão de janelas e tem a construção também da lavanderia, do quarto para os motoristas e do estacionamento, terá o estacionamento coberto aí para as ambulâncias e os veículos aqui da Secretaria de Saúde. Os PSFs 1 e 3 também entrarão em fase de reforma nos próximos meses, com novos equipamentos, mobílias e insumos. Nós já comunicamos à população, mas é sempre bom a gente estar reforçando isso, então o que acontece? O PSF 1 e 3 não estavam mais em condições de trabalho, então todos os servidores, havia uma reclamação muito grande quanto ao trabalho lá, por isso o motivo de eles estarem em locais alugados, improvisados. E o que acontece? Nós já, desde o ano passado, domingo, já mexendo com a parte de projeto, esse projeto já está na vigilância sanitária, ele precisa ser aprovado pela vigilância sanitária para nós podermos fazer o processo licitatório e aí sim a reforma. Então, teve alguns apontamentos da vigilância sanitária, voltou-se esses projetos, estão com a empresa que foi contratada para realizá-los e já está lá novamente. Então, assim, eu acredito que agora, nesses próximos meses aqui, será aprovado e aí a gente já entra com o processo licitatório para a execução também dessas reformas e depois os retornos. A gente sabe que hoje o nosso município aumentou, então todos eles vão ter aumentos de salas, não só reformas como de construções novas também. Mas a secretaria, que através de todos os, aqui da gestão do domingo, já está correndo atrás também desses equipamentos, para daí já estar todo mobiliado também com equipamentos novos. O centro de habilitação também já é um processo que está concluído, foi aprovado pela vigilância, foi feito o processo licitatório e dado a ordem de serviço. Essa empresa deve estar começando agora até o dia 20, né, a reforma, que é hoje onde é o laboratório, lá será o centro de habilitação. Então lá também já vamos ter uma obra lá iniciando. A cidade também irá ganhar um novo laboratório e uma nova farmácia. E nós temos o projeto do laboratório e da farmácia municipal, que serão juntos, né, aqui abaixo do PA, também já está o projeto pronto e está aguardando a aprovação da vigilância sanitária. Então acredito aí que esse ano será um ano muito produtivo para a nossa Secretaria de Saúde, com todos esses prédios, essas construções e reformas, para melhor atender a toda a população.